O projeto de recuperação da bacia do Rio Doce levará pelo menos 10 anos. A estimativa foi feita pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, em reunião em Brasília, com presença também da presidenta Dilma Rousseff e dos governadores do Espírito Santo e de Minas Gerais. O encontro discutiu medidas para reverter os estragos provocados pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, principalmente a revitalização do Rio Doce. Após duas horas e meia de reunião, ficou estabelecido um acordo de atuação conjunta entre o governo federal e os governos estaduais. A presidenta Dilma disse que esta é a única forma de responder à população que foi atingida de uma forma positiva. Essa é uma questão que para nós, para o governo federal, para os estados, é uma questão que é muito importante, porque a partir daí nós podemos dar um exemplo de ação federativa no sentido de recuperação de uma das mais importantes bacias hidrográficas do sudeste do Brasil. As medidas do plano de recuperação do Rio Doce ainda serão debatidas pelo Ministério do Meio Ambiente junto às procuradorias de cada estado. O abastecimento de água do município de Colatina, no Espírito Santo, foi interrompido na madrugada desta quarta-feira. A previsão do Serviço Geológico do Brasil é que a lama contaminada da mineradora Samarco chegue à Colatina nesta quinta-feira. Para garantir água, foram instalados pontos de distribuição pela cidade. Legenda Adriana Zanotto